HX330, esse aqui é um novo headset da Cougar que promete bater de frente com o Razer, Logitech e até mesmo o HyperX, então bora lá! Fala gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe da Jota Gaming, rapaziada, hoje eu trouxe esse headset maravilhoso da Cougar que é o HX330 E mano, a caixa dele eu achei muito bonita, bem diferente, padrão Cougar né galera, tem muitas coisas que eu achei interessantíssimas nesse headset Vou fazer o unboxing aqui com vocês pra ver o que vem dentro dessa caixinha, cara é um headset que pela faixa de preço, pelo que ele apresentou aqui na caixa Se ele entregar tudo o que tem aqui, cara tá de perfeito tamanho, você vai ter um desempenho muito bom tanto em games quanto em trabalho né Então na caixinha não tem mais nada, tem aqui o nosso headset, na parte de baixo aqui tem os cabos e aqui está o nosso headset Vem bem embaladinho, vem com algumas proteçõezinhas aí pra não riscar o nosso headset Ó, não, e se liga no detalhe, é uma fitinha aqui de, sabe esse negocinho de amarrar? Só que aqui em cima ó, tem um negocinho de plástico pra não riscar o headset, caramba! Aí ó, headset aqui, e mano, se liga aqui, tem esse plastiquinho aqui que vem o cabo, então olha que legal, vem o cabo Tem aqui também o splitter, que é um adaptador, porque esse headset é multiplataforma, mas calma que eu já vou falar um pouco mais sobre isso Temos aqui também a espuminha do nosso microfone, que é muito importante se você sentir necessidade, dá pra você usar E eu vou colocar né, mas tá aí se você não quiser usar, e o manualzinho também dá cura, beleza? Bom rapaziada, tá aqui o headset então nas minhas mãos, é um headset muito bonito, ele é feito de plástico, beleza? Que muita gente pode ficar com o pé atrás, mas fica tranquilo que na parte principal, que é no ajuste, ele tem uma partezinha em metal aqui Pra você não acabar quebrando enquanto faz o ajuste, então muita gente reclama disso, tá aqui uma solução muito boa Cara, é um headset muito levinho, pesa 270 gramas, na hora que você coloca ele no ouvido, ele cancela bem o ruído externo Por conta dessas suas almofadas serem em volta da sua orelha, e ela também tem uma questão da memória inteligente nas almofadas Então não são daquelas espumas que você coloca e ela fica apertando o ouvido, então ela meio que se adapta com a questão do seu ouvido Pra não ficar doendo, então pra você que joga bastante tempo, isso aqui ajuda e muito Até pra você que usa óculos, é muito confortável e não vai sentir nenhum desconforto aí na hora de jogar O nosso microfone também, ele desce e sobe, não é flip to multi, beleza? Mas ele é muito maleável, então se você quiser colocar um pouquinho mais perto da sua boca, você consegue Deixar um pouquinho mais longe, se não quiser usar, mano, sobe ele aqui, caso você tenha um microfone, né, de mesa, por exemplo Dá pra você tirar a espuminha, como vocês viram, eu deixei ela aqui pra gente fazer os testes E até aqui na parte de cima, mano, é muito confortável, tem essas espumas aqui, são bem grandes Então pode ficar tranquilo que em questão de conforto é realmente muito bom Como esse headset não dá nenhuma informação sobre qual o tamanho do cabo, eu decidi medir aqui E eu me surpreendi porque, cara, com o splitter, que é o adaptador, ele deu quase uns 3 metros, mano Então é realmente um cabo muito grande pra você que curte jogar aí no PC, tanto no console, no celular É bem grande mesmo Outra coisa no cabo, a gente tem um controlador de som, então dá pra você mutar e desmutar por aqui Aumentar e diminuir o som, acho interessante, tem muita gente que não gosta porque acha que vai quebrar Mas achei bem firmezinho, então não vai ter problemas quanto a isso Outra coisa é que no cabo, mano, é um cabo bem diferente, tem essa cordinha aqui Não é um qualquer tipo de cabo E também tem muitas na questão de isolamento, cara É bem isolado, a Cougar promete que não vai ter muita questão de ruído E até mesmo quando o som vaza do microfone pro seu headset Do seu headset pro microfone É também por conta do isolamento do seu fio Então não vai ter isso porque a Cougar tem um isolamento muito bom E eu quero ter acesso na prática, ver se realmente vai acontecer isso também ou não E ele também conta, mano, como eu disse, o splitter Então como é um headset multiplataforma, você vai conseguir usar no PS, no Xbox, no PC, no PS4, no celular, onde você quiser E também caso você queira usar no PC, você pluga aqui, ó E pronto, vai conseguir usar o microfone e o headset junto E galera, esse carinha aqui conta com 50mm de driver Não é 7.1, mas ele conta com uma tecnologia muito legal que eu não tinha visto em outros headsets Que é uma questão, tipo assim, ele bate o som dentro da concha Deixando a qualidade ainda melhor enquanto você joga E principalmente na hora de você jogar com seus amigos, jogos de FPS Você precisa ouvir o seu inimigo com precisão de qual lado ele tá vindo Se os passos estão perto, um pouco mais longe Dá pra você perceber tranquilamente a questão do seu inimigo mais perto Ou ele não tá um pouco mais longe Eu passo mesmo em si, que muita gente me pergunta Então eu gostei bastante do som, os médios, os graves e os agudos são bem balanceados É uma qualidade muito boa aí Fora que o som dele é bem isolado aqui por conta das earpads Então bora testar aí o nosso headset Bom galera, já estou com o nosso headset aqui Já coloquei no meu celular pra fazer o teste do microfone E o som que vocês estão ouvindo a partir de agora é do nosso microfone E aí, o que vocês estão achando? Qual que é a qualidade que vocês esperavam pra ele? Se tá dentro do seu esperado ou não? Cara, eu gostei bastante do desempenho desse headset aqui O microfone dele só saiu muito bem Dá pra você conversar com seus amigos O melhor, como eu disse, na questão de sair, de vazar o ruído Isso não acontece por conta do cabo Tem uma tecnologia muito diferente, isso é muito interessante E pelo preço desse headset eu gostei pra caramba Porque não são todos os headsets que tem uma qualidade dessa Que eu posso dizer que é premium, beleza? E tem uma qualidade muito boa, tanto de som, de microfone e design também Então já deixa nos comentários o que você achou desse microfone Ah, e calma aí Antes de eu tirar o teste do microfone Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa espuminha aqui pra ver se faz muita diferença Pronto, tirei a espuminha aí O que vocês acham? Tava realmente muita diferença? Se vocês acham que vai usar essa espuminha É só um detalhezinho a mais que vem aí com o headset Ou não? Já deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Bom galera, já coloquei uma música pra vocês terem uma ideia de como que é Cara, o som dele é realmente muito, muito bom Muito alto E ele isola muito, muito do som externo Eu vou colocar pra vocês terem uma ideia do som dele Da potência desse carinha aqui Bom rapaziada É claro que não é pra vocês escutarem a qualidade desse headset Mas é realmente muito bom Só pra vocês terem uma noção Eu gostei tanto do áudio porque ele não distorce Quanto do microfone porque tem um cancelamento de ruído É realmente muito bom Mas e aí, será que vale a pena você pegar um desses aqui ou não? Cara, sinceramente eu gostei pra caramba Desde o jeito que ele vem na caixa Até o design dele O som, a qualidade mesmo Você vê que é um headset premium Uma qualidade com preço realmente muito, muito acessível Fora que mano Tem toda essa questão de qualidade de microfone Então cancelamento de ruído O som tem aquele rebotador por dentro Ter o cuidado com o fio necessário Porque tem muitos headsets que só colocam o fio e falam Mano, o fio tá bom Mas na verdade a gente sabe que nem é sempre assim Então mesmo realmente testando Ele não vaza muito, na verdade ele não vaza A questão do áudio pro microfone O que é mais importante Fora que ele também tem aquela questão de pegar as áreas Então a área que vai pegar maior é a parte da sua boca E aqui vai pegar bem menos a área de ruído externo Por exemplo Então eu gostei pra caramba Um headset que eu aprovo Pra você que tá começando Pra você que é um pouco mais avançado Quer ter uma qualidade de headset Com uma qualidade muito boa Mano, vale muito a pena E bom rapaziada É um headset que eu curti pra caramba Recomendo demais E se você quiser adquirir um desses aqui E tô deixando um link com desconto pra vocês Que, cara, demais Eu recomendo pra caramba Em vez de você comprar aqueles headset Porcarias Investe em um desses aqui Que não é muito caro Tem uma qualidade muito boa E vai te deixar com um conforto sensacional Fechou? Então eu espero que vocês tenham curtido Rapaziada, muito obrigado Tô deixando mais dois vídeos aqui Pra você continuar assistindo E até a próxima Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.